Bom, um dos princípios mais importantes a se ter em mente quando a gente produz uma videoaula, seja para estudantes do ensino fundamental, médio ou até pra universidade, tem a ver com a duração dos vídeos. Quanto tempo esse meu vídeo deve durar? Um engano que a gente comete com grande frequência é achar que o vídeo tem que durar o que a aula dura. Esses dias eu vi um meme no Facebook que eu achei muito interessante, era uma mãe de estudante olhando pra tela nesses momentos agora que nós estamos vivendo, esse vídeo está sendo gravado em 2020 durante a pandemia do coronavírus, essa mãe de estudante estava olhando pra tela e dizendo, pô que preguiçosa essa professora do meu filho, deu só 20 minutos de aula em vídeo só. E no quadrinho de baixo tinha a professora dedicada olhando pro computador pensando assim, puxa, me dediquei, pensei, levei três horas pra gravar, editar, subir esse vídeo, gerar um link e fiz num tempo em que não cansasse o meu estudante. né? Então vejam como as percepções são diferentes. A dica essencial que eu dou a vocês é a seguinte, hoje dificilmente o nosso estudante em qualquer nível tem um spam de atenção muito alongado. não faz mal se ele tem 14, 15, 13, 20 anos de idade. O spam de atenção dele, até por uma questão da velocidade com que as coisas acontecem nessa nossa geração, ele é mais curto. E mesmo sem querer, às vezes a gente já faz isso em sala de aula. A gente mantém a nossa explicação mais objetiva, pelo menos tenta, né, um pouquinho mais curta e parte mais pros exemplos, pra aplicação, pra que ele absorva aquele conceito de uma maneira mais clara. Bom, nos vídeos isso também precisa se repetir. E como é que se, como é que a gente repete isso, qual é a dica melhor? A dica melhor por experiência de trabalho é que a gente deva manter os nossos vídeos com uma duração máxima de 15 minutos, máxima. Mas assim, 15 minutos com a introdução ao assunto e a explicação desse assunto. Se não couber nos 15 minutos, então a gente começa a recortar essa explicação, recortar né, a parte, o tempo que nós daríamos aos exercícios, a demonstrações, em vídeos de no máximo 15 minutos cada um. E a soma deles todos pra uma aula, pra aquilo que a gente deveria cumprir em uma aula, ou vamos dizer, num encontro geminado, né, aulas geminadas, aquelas duas aulas, a soma desses vídeos todos, dificilmente deveria superar 45 minutos. Você vai dizer, nossa, mas eu tenho uma hora e quarenta. Sim, uma hora e quarenta em que você também aplica exercícios, uma hora e quarenta em que você também dá vários exemplos, em que você faz chamada, em que você estabelece conversações diferentes com a turma, então a explicação hard, a demonstração hard, pra um encontro geminado, pra duas aulas, não deveria somar mais do que quarenta e cinco minutos aí, cinquenta minutos no máximo, o total dos vídeos pra aquela aula, pra aquele assunto, tá bom? Espero que tenha sido uma boa dica pra você.